Logo na entrada da Previdência Social, um aviso deixa claro que para receber atendimento, antes o usuário precisa agendar, pelo telefone ou pelo site do INSS. Mas nem todo mundo sabe disso. Está difícil porque eles estão jogando nós para a internet, quando não é para a internet, joga nós para ali e a demora, duas, uma hora de relógio, duas horas, e desse jeito não está dando. A regra está valendo desde o dia 16 de julho. Grande parte das pessoas que buscam atendimento aqui são idosos e nem sempre tem acesso a internet ou telefone. Fica difícil, né? Porque a gente tem um certo conhecimento, então a gente sabe os caminhos, como recorrer. Mas tem gente, coitado, que não conhece nem a numeração, né? Então acho que seria melhor o atendimento pessoal. Teria que ter uma pessoa para informar melhor, assim, na recepção ou em algum local, direcionar a pessoa para algum local, para estar orientando, né? A gerente do INSS em Goiânia explica que a mudança veio para organizar os atendimentos e não sobrecarregar as agências. Organização de fluxo do serviço, para as pessoas não esperarem muito na agência, para a gente poder realmente organizar o nosso trabalho. Somente os casos mais complicados, como o de pessoas que têm dificuldade para ler ou não consigam ajuda de familiares para marcar o atendimento, são resolvidos na mesma hora. Aí, nesses casos, a gente sempre pede para que os colegas dê esse atendimento, mas já orientando que da próxima vez ele tem que agendar, porque agora é uma regra de atendimento, é essa. Obrigado. 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 Obrigado.